Eu quero cantar, mas a minha voz é muito feia, o que eu faço? E aí Brasil e galera do mundo, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Ferreira, sou preparador vocal e estamos aqui para mais um vídeo. Sem dúvida nenhuma, essa é a queixa que eu mais recebo ou que as pessoas mais me perguntam. Cauê, minha voz é feia, mas eu amo cantar, eu queria muito cantar. Como que eu faço para cantar bem, que nem as pessoas que cantam bem? Porque essas pessoas nasceram com essa voz maravilhosa, enquanto a minha é uma taquara rachada horrível. Esse vídeo solucionará a sua vida. Gente, seguinte, falaremos aqui sobre esse conceito de voz feia. Na verdade, eu particularmente não acredito em voz feia, eu acredito em pessoas que não sabem usar a sua voz. Então, o que vocês precisam entender com esse vídeo? Que vocês precisam ter domínio sobre a musculatura de vocês. Eu vou falar disso em todos os vídeos, eu acho. Cantar é um treino muscular. Grande parte do estudo vocal é técnico. E é técnico no sentido de academia mesmo, sabe? De você fortalecer a sua musculatura da laringe. E de você deixar essa musculatura o mais disponível possível, para que você consiga fazer os ajustes. O que acontece? As pessoas, quando elas não fazem nenhum tipo de preparação, ou quando elas nunca fizeram aula, ou nada do tipo, e elas não foram expostas muito à música, o que acontece? Elas vão testando, elas vão tentando fazer ajustes, que muitas vezes não são os ajustes corretos. E isso faz com que os sons que são produzidos não sejam tão legais. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela vai tendo um reforço, tanto dela, né? Ela se ouve e não gosta, e dela canta. E outra pessoa fala pra ela, nossa, isso daí não tá bom. E ela vai crescendo com esses estímulos, essas respostas. Tanto dela mesma, quanto a opinião dela, quanto a opinião das outras pessoas. É muito normal uma pessoa chegar pra fazer uma aula de canto, com a certeza de que ela canta muito mal. Mesmo ela nunca tendo se apresentado, mesmo o máximo dela ter feito, era ter cantado num karaokê. Então a gente precisa pensar em como olhar pra sua voz novamente. Como a gente vai desconstruir essa ideia que você tem sobre a sua voz, e a gente vai construir a sua voz junto com essa mentalidade também, né? Porque não adianta você trabalhar muito a sua musculatura, você treinar muito a sua voz, e continuar com aquela mentalidade de que acha que sua voz é feia. Esse vídeo é muito pra vocês entenderem que é um treino mesmo. Essa semana bombou muito um vídeo de uma garotinha cantando No My Heart Will Go On, da Celine Dion, no American's Got Talent. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? É muito importante, sempre quando você vê uma criança que já canta e tudo mais, você dá uma olhadinha em como foi a história dessa pessoa. Apesar dela ser muito nova, ela cresceu num meio muito propício pra que ela tivesse desenvolvido esse ouvido. A musculatura dela ainda tem um monte de coisa pra trabalhar, ela ainda nem passou pela muda de voz, né? Mas ela já tem um resultado muito legal, né? As pessoas ouvem, as pessoas gostam muito. Isso não quer dizer que você já tá mais velho que ela, não sei quanto mais velho, talvez 20, 30, talvez 50 anos mais velho que essa menina, não possa ter um resultado sonoro tão bom quanto ela. Depende do seu foco e da sua determinação, ok? Gente, então o vídeo de hoje é isso. Eu queria falar pra vocês que vocês podem se encantar, a gente pode sim mexer na sua voz, independente do que você pense sobre ela, a gente consegue fazer um trabalho vocal muito legal. Então, se você acha sua voz feia, repense um pouco isso e vamos mexer nela, porque mexer na sua voz é possível. A gente consegue sim, com bastante trabalho, ir desenvolvendo a sua voz e levando ela pro lugar que ela verdadeiramente fica, onde é fácil pra ela, onde é natural da sua voz estar. Às vezes, a única coisa que você não gosta da sua voz, é porque ela tá muito num lugar que não é o natural dela, ok? Então, vamos treinar, vamos pôr essa musculatura pra trabalhar e vamos levar essa voz pro lugar que é dela, ok? Gente, é isso. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aqui embaixo o seu like, deixa também o seu comentário se você gostou do vídeo, se você quer saber mais alguma coisa, se você tem dúvidas, não esqueça de deixar aqui, ou senão você também pode comentar lá nas minhas redes sociais, que eu também vou deixar aqui no vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!